A todo esse estado que sempre nos acolheu muito bem E a gente se sente em casa E pra sempre se sentirá dessa forma aqui Agora a gente vai tocar uma música De uma banda lá do meu estado, do Rio Grande do Sul E eu tenho certeza que todos vocês conhecem Ela se chama Cidadão Quem E a música é Dia Especial Como esse dia, um dia muito especial Vai! Essa música tá no CD novo da Chima Alô, do calendário aqui Não, meu Deus, não deu, não, tá bem, ninguém Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem e nos leve desse temporal O amor é maior que tudo, do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei Sonhei Que me acalme e me acalme e me transforça pra encarar tudo Segura aí, quero ver Segura aí, quero ver O amor é maior que tudo, do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei Sonhei Que me acalme e me acalme e me transforça pra encarar tudo Mas te vejo e me acalme e me acalme e me acalme e me acalme e me transforça pra encarar tudo Oh, yeah, yeah Hoje é Hoje é um dia muito especial Hoje é um dia muito especial Porque mais uma vez a gente tá aqui no planeta Atlântida em Floripa Mas te vejo e me acalme e me acalme e me acalme e me acalme e me transforça pra encarar tudo Cidadão quem? E Chimahuts, Chimahuts e Cidadão quem? Valeu Duca, dia especial Quem gostou faz barulho aí que eu quero ver, essa música é muito linda, valeu Planeta Atlântida Santa Catarina 2011, ao vivo E a chuva né, a gente sempre chama chuva, mas é bom pra dar uma refrescada, cutir um reggae numa boa Eu quero dedicar todo mundo, viu, que tá aqui cutindo, numa vibe, sem briga Um dia democrático, todos os estilos musicais, e essa música eu dedico a vocês de corpo e alma, verso simples Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas Sim, mas que fiz de coração Fiz de coração